A 33ª Bienal de São Paulo busca um modelo alternativo ao uso de temáticas, privilegiando o olhar dos artistas sobre seus próprios contextos criativos. A vida, né? A vida sendo colocada para fora. E a gente tem que tentar observar, tem que tentar entrar em contato com o outro. A mostra reúne no pavilhão da Bienal 12 projetos individuais e 7 mostras coletivas organizadas por artistas curadores. São 600 obras de mais de 100 artistas. Então há aposta de que a diversidade, de como cada curador, cada artista pensou essa proposta de uma maneira tão diversa, tão distinta e coexistem no mesmo espaço. Então também poder perceber que a diversidade é possível de coexistir, me parece um projeto muito importante dessa edição. A Bienal vai até 9 de dezembro. A mostra fica no Parque Ibirapuera. A 21ª Médio de São Paulo. A partir dezembro. A 21ª Médio de São Paulo. A 21ª Médio de São Paulo. A 21ª Médio de São Paulo. Obrigado.